Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Hoje, se faz necessário planejar, para ter uma vida que faça sentido, invista no seu propósito, aquilo que dá forças às suas ações e faz seu olho brilhar a cada manhã. Ao encontrar o que fará sentido para você, o seu dia a dia será orientado por essa energia que emana de dentro de você, de maneira que dará mais significado. Já imaginou viver cada momento com a motivação de um propósito? Ou seja, seguir em frente por causa de um objetivo que tenha tudo a ver com você? O propósito pode estar relacionado à família, ao trabalho, à espiritualidade, enfim, ao que você quiser vivenciar. Seja qual for o seu, a vida ganhará uma nova cor, pois a alegria fará parte do seu cotidiano. Sabe o que é melhor? Viver assim traz saúde física e mental, espantando situações de desânimo e falta de energia. Chegou a hora de se apaixonar por suas habilidades, desejos e objetivos. Coloque em prática aquilo que faz sua vida ter sentido. Anime-se com seu propósito. Na sua fé, no seu tempo, encontre o seu e seja feliz. Anime-se com seu propósito.